É um motivo de reconhecimento da Polícia Militar através das mulheres que poderam ser inseridas no ano de 1981. Então, demonstra que a política está evoluindo, assim, como a sociedade, de forma que a gente pode fazer parte dessa mudança de paradigma e acompanhando, assim, esse dinamismo social. Já fazem 11 anos que eu estou inserida e, desde esse momento, eu já estou em diversas cidades, em diversas funções. Então, é um serviço muito eclético. A gente lida com todos os tipos de público, com todos os tipos de ocorrências e algumas, sim, que são marcantes. Quando envolve grupos vulneráveis, principalmente crianças e idosos, a gente sente aquela maior sensibilidade, né? A gente já teve que atuar em patrocínio, ocorrência de abandono de incapaz. A gente teve que arrombar duas residências para salvar a criança e necessitou de apoio de bombeiros, mas, no final, a gente conseguiu salvar a criança mesmo bem e também conseguimos localizar a mãe e conseguimos orientar ela com a forma adequada e ela também teve que responder por essa atitude de abandono de uma criança. Então, eu acredito que essas ocorrências envolvendo menores, vulneráveis, são muito marcantes para a gente, principalmente para as mulheres. É que a mulher, cada vez mais, possa ter um maior espaço, conseguir funções de comando, para poder mostrar esse lado da força e da leveza da policial militar, que, além de todas as funções que os homens já exercem, também tem aquele lado ali sensível que pode ajudar o ser humano. É, todas aquelas que possuem o sonho de entrar na corporação, que não desistam, que é muito desafiador, mas é possível. E que aqueles que conseguiram entrar já podem dizer que é muito compensativo, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista pessoal. E, se precisarem de alguma orientação, qualquer policial militar está disposto a ajudar. E, se precisarem de alguma orientação, qualquer policial militar está disposto a ajudar.